A melhor história que eu tenho pra vocês aconteceu no Brasil. Eu fui conhecer um parque chamado Beach Park. Tava eu e mais três amigos. Então eu vou apresentar pra vocês. Primeiro de tudo era eu, Thiago Ventura. Segundo, Wagner Carroça. Torcedor da Torcida Jovem do Santos. Linha de frente na pancadaria. Já deu uma voadora no técnico Emerson Leão. Como eu sei disso? Saiu no jornal, ele recortou e fez um quadro. É ele assim, o Leão no chão. São meus amigos. O próximo, Renan. Fisiculturista. Sabe esses caras gigantes? Muito músculo? Pouca pica. O próximo, Tigas. Que é um amigo que todo mundo tem. Sabe esses amigos que não servem para porra nenhuma? Só que quando falta, a gente tem uma saudade do caralho. Sabe esses amigos que não tem qualidade nem defeito? Ele tá na vida pra sobreviver. Então tá bom, agora vocês já conhecem meus amigos. Eu quero que todos vocês prestem atenção pra não perder detalhes, tá? Entramos na van em direção ao Beach Park. Todo mundo na van, os moleques já com sono porque tinha bebido na noite anterior. Eis que a mulher do Beach Park começa a explicar sobre o parque. Ela fala assim, ó. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à Fortaleza. Aqui em Fortaleza, nós gostamos de iniciar o nosso dia com um excelente bom dia. Por isso, bom dia! Nossa excursão para o Beach Park demora cerca de 45 minutos. Chegando lá, vale ressaltar que nós temos um brinquedo chamado Insano, que é um dos maiores escorregadores da América Latina. Ele possui 14 andares de altura e você desce lá de cima a 100 km por hora, sem nenhuma proteção. Outra coisa, se por acaso você subir 14 andares e por medo de altura resolver descer pelas escadas, temos a tradição de vaiá-lo até o último degrau. Então, viado, olha isso! Quando ele falou isso, eu falei, o quê? Quero ver o Nui. E aí, carroça, vamos? Aí, moleque, na moral, eu enfeito qualquer torcida, você acha que eu não vou? E aí, Renan, vamos? Pega 80 de cada lado no supino reto, você acha que eu não vou? E aí, tigas, vamos? Não, eu quero ver o Nui nessa porra aí. Fomos até o brinquedo, paramos lá na frente do brinquedo, olhamos pra cima, que brinquedo alto da porra! Moleque, aí eu olhei lá pra cima, tem o tipo de pessoa que eu mais amo na minha vida, que é gordo. Eu amo gordo! Se você é gordinha, gordinho, gordo ou gordo, gordão ou gordona, saiba, eu te amo. Porque você tem uma filosofia de vida parecida com a minha, sabe qual é? Eu estou cagando pra tua opinião. A vida é minha, o corpo é meu e eu como quantas lasanhas eu quiser. Aí tá bom, eu olho lá pra cima, tem um gordão lindo, eu já fiquei animado, eu falei, ei, gordão! Gordo rosa, caralho! Gordo lindo, sem pescoço, teta boa. Aí o gordão começa a se balançar. Ele se lança, pá, pá, pá! Gordão começa a descer, bater na cabeça, no escorregador. A teta bate na cara, a barriga bate na teta. O umbigo fundo, cheio de água, parece o cano que sai a mulher do chamado. O gordão bate na água, nem afunda, sai capotando assim, viado. Levanta e fala, eita porra! Eita porra! Eita porra! O Renan olha pro carroço e fala assim, vou não. Se o homem forte desse jeito aí já tá morrendo, a gente vai repartir no meio. Eu falei, ninguém vai. O Tigas falou, eu vou. Falei que eu vou, eu vou, filho. É brincar, né? Aí tá lá, subindo eu e o Tigas pra isso. Tamo subindo 14 andares, eu e o Tigas. Comecei a conversar com o Tigas. Eu falei, aí, Tigas, na moral, posso falar um bagulho pra você? Ah, cê é louco, mano. Os moleque deram mancada, hein? Falaram que ia vir no bagulho nem colar, mano. Cê é louco, os moleque, porra, regaram. Eu fiquei puto. Ei, Bic, Bic, eu tô junto com você, viado. Se você quiser parar de falar com os moleque, eu também paro. Sabe qual que eu acho? Que os moleque tá com medo de altura. Cê não tem medo de altura não, né, Tigas? Ah, que medo de altura o caralho. Como é que eu vou ter medo de altura sendo que eu já enchi laje? E outra coisa, Bic, Bic, pra que que eu vou ter medo de altura? Quantos andares tem isso aqui? Seis? Falei, 14. Aí me fode também, né? Caralho, 14 de andar, viado. Onde é que você descobriu isso? Falei, falou na van. Porra, dormi, cuzão. 14 de andar. Caralho, 14 de andar. Falei, o que que foi, Tigas? Não, que 14 é depois do 13, né? Porra, 14 de andar. Aí, Bic, Bic, posso te falar um negócio? A gente vai subir, vamos descer. Eu vou olhar na cara dos moleques e falar, ó, cês perderam, hein? Aí, Bic, Bic, eu vou falar um negócio pra você. Cês moleques são trouxas de não ter colado. Porra, tô lá embaixo, sequinho. Tomando sorvete. Inteligente é nóis, 14 de andar. Mas aí, Bic, Bic, sair daqui também é vida nova. Cê é louco, viado? Eu vou parar de aceitar os bagulhos de primeira. Falei, Tigas, tá arrependido? Não, tô chateado mesmo. Essas estruturas de madeira pra cair é dois palitos, ó. Madeira boa pra ter cupim, porra. Bic, Bic, se minha mãe tá aqui, eu não vou nem fodendo. Cê é louco alto pra cacete. 14 de andar. Eu falei, ô, Tigas, cê tá de palhaçada. Que você esperou subir tudo isso pra desistir. Bic, Bic, eu não vou desistir, não. Só não concordo que esse bagulho de cê vaiado é tão ruim que nem cê fala. Chegamos até o último andar. Quando eu olho pro lado, tem um pai e um filho. O pai claramente chateado e o filho elétrico pra porra. Aí eu olhei pro pai chateado e falei, pai, tá tudo bem? Ele falou assim, cara, desculpa desabafar com você. Porra, bicho, olha lá meu filho. Felizão, né? Só que já é a terceira vez que a gente sobe aqui. Ele desiste. A gente foi vaiado três vezes. O Tigas falou, eu queria uma só. Pai querer não é poder, né, Bic, Bic? Mas, ó, eu vou chegar pros moleques e falarem, ó, cês perderem. Tá brincando, hein? Falei assim, cara, você já foi vaiado três vezes. Ele falou assim, cara, e pelo visto vai ser a quarta. Ele fica animado, chega na hora lá, ele trava. Falei, quer saber? Vou falar com a criança. Eu sei fazer beatbox, vou distrair essa criança. Cheguei perto da criança, tava agitada, falei, Lúcifer? Ó o que o tio sabe fazer, se liga, ó. Fiz dois minutos de beatbox. A criança ficou assim, ó. Eu falei, olha que foda, acalmei a criança, distraí a criança, vou contar pro pai. Quando eu viro pro pai, cê acredita que o escorregador deixou a criança comigo? Que filho da puta, meu irmão. Eu olhei lá pra baixo, tava ele e o gordão assim, ó. Eita porra! Começa a escutar o filho dele falando, cadê meu pai, cadê meu pai, cadê meu pai? Quando eu olho pra criança, o tigres tá na cara dele. Seu pai sou eu. Se quiser descer discado, o pai desce com você. Dei uma bronca do caralho nos dois, eu falei, vai descer discorregador! Desci, nunca vá. Porra, água com cloro no cu, ar de pá caralho, meu irmão. Aí desci, saí falando, eita porra! E pasma aí, depois de mim quem desce? A criança. A criança desceu. Quando a criança desceu, algo na minha cabeça fez assim, ó. E eu falei, mano, olha o que aconteceu. O pai deu três chances da criança descer. Deu escolhas. Quando na quarta chance ele não deu opção de escolha, ele desceu. O filho olhou a referência lá embaixo, viva! E falou, eu não vou morrer! Ele transformou o medo na coragem. De maneira indireta, o pai educou a criança. Eu fiquei admirando aquele momento. Até que eu vejo o filho saindo da piscina e indo em direção ao pai pra dar um abraço. Com um catarro na cara. Era uma lesma. O pai abraçou a criança, a criança abraçou o pai, eu abracei os dois, o gordão nos abraçou. Ficou todo mundo falando, eita porra! E Curitiba, por dois minutos, eu esqueci o Tigas lá em cima. Quando eu volto com a atenção, eu começo a escutar. Uuuuuh! Uuuuuh! Baixa o pateta da tua mãe, neném! Mas não. Não era o Tigas. Era outra pessoa que estava descendo. Quando eu olho ali no escorregador, o Tigas estava travado. Sabe quando a pessoa tenta fazer o bagulho, mas trava? Ela travou. Travou a perna. Travou o braço. O escutor falou, senhor, eu tenho que descer. Eu não vou. Pode falar pra todo mundo que o brinquedo fechou. Senhor, eu tenho que descer. Eu não vou descer, senhor. Como é que eu vou descer, senão eu não consigo me as pernas? Senhor, mas a fila tá vaiando. Tem boca pra vaiar mesmo, filho. Eu não vou descer, não. Eu não vou descer. O que que tem lá embaixo? Senhor, tem uma piscina funda. Eu não sei nadar, irmão. Mas o senhor falou na van. Eu dormi. Porra, não pode dormir nesse lugar. Eu não vou descer, não. Senhor, é melhor se eu descer, senão vou ter que chamar o segurança e você vai ser vaiado com segurança. Ele falou, não, não pode. Eu não posso descer de escada, não, instrutor. Porra, tá maluco? Se eu descer, você não conhece meus amigos. Eu quero ter um bom dia. Se eu descer de escada, não, não dá, não. Eu prefiro morrer de uma vez do que morrer todo dia aos pouquinhos. Como é que desce essa porra? Aí o cara falou, cruza as pernas. Tigas cruzou. Cruza os braços. Na hora de cruzar os braços, Tigas ficou nervoso. Ao invés de fazer assim, ele cruzou acima da cabeça. Tigas, desde criança, tem um probleminha no ombro. Num impacto a 100km por hora, deslocou o ombro do Tigas. Ele é míope, caiu a lente de contato. Ele não sabe nadar, a piscina é funda. No resumo, o melhor dia da minha vida.